Hoje vamos relembrar momentos em que pilotos tiveram grandes problemas com retardatários. Teve atrapalhada, treta e até porrada. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Iubueno e este é mais um Ranking GP. E se você não viu na semana passada um vídeo que eu fiz sobre o mesmo tema, mas só com as vezes que Ayrton Senna teve problemas com retardatários, é só clicar no card aqui e você pode conferir também. Inclusive eu quero só deixar esclarecer aqui porque tivemos muitos comentários no vídeo passado falando que eu esqueci do lance entre Ayrton Senna e Edir Weiss no GP do Japão de 93. Mas é que na verdade como aquele lance, aquele pequeno entreveiro, não teve prejuízos no resultado da corrida, o Senna ganhou a corrida igualmente, então por isso eu não coloquei. Certo? Então vamos começar com um evento mais recente. GP do Brasil de 2018, Max Verstappen da Red Bull estava liderando a prova e ia se encaminhando para mais uma vitória, enquanto o Esteban Ocon da Force India tinha acabado de fazer um pit stop, tinha ido lá para trás e ele colocou pneus macios, enquanto o Max Verstappen estava de pneus médios. O Ocon estava mais rápido que o Verstappen e aí ele resolveu tirar, descontar a volta que ele tinha de desvantagem. Só que ele resolveu fazer isso bem na curva do S do Senna, ele botou o carro de lado e acabou acertando o Max Verstappen, o Max Verstappen rodou e perdeu a vitória para o Lewis Hamilton. O Verstappen depois da corrida foi tirar satisfação com o Esteban Ocon e acabou até dando alguns empurrões no piloto francês. E já que estamos falando de GP do Brasil e Verstappen, eu volto ao GP do Brasil de 2001, onde Jos Verstappen, pai do Max, que foi protagonista da nossa história. Juan Pablo Montoya da Williams estava liderando a prova também, depois de fazer uma belíssima ultrapassagem sobre o Michael Schumacher na terceira volta. Estava ali tranquilo, se encaminhando para a sua primeira vitória na Fórmula 1, lembrando que essa era apenas a sua terceira participação na categoria. Quando ele foi tentar passar, quando ele foi para fazer a ultrapassagem sobre o Jos Verstappen da Arrows ali no final da reta oposta, o Verstappen não sei se ele esqueceu de frear, eu sei que ele encheu a traseira do Montoya e tirou o colombiano da prova. Esse episódio, inclusive, fez a equipe Williams, na etapa seguinte, escrever uma mensagem ali na sua asa traseira, um recadinho para os pilotos, e eu contei essa história numa crônica do Butchkin, também confere lá, que é uma boa história para vocês ficarem sabendo. Na terceira posição temos o GP da Hungria de 2006, uma corrida maluca na chuva, e Kimi Raikkonen da McLaren fez a pole position e estava liderando a prova até com certa tranquilidade. Ele foi fazer o pit stop ali na volta 17, voltou na segunda posição atrás do Alonso, e na volta 25 ele foi fazer ultrapassagem sobre a Toro Rosto do Vita Antônio Luzi. E aí eu não sei se ele calculou mal, se o Luzi freou de repente um pouco antes, eu sei que o Raikkonen encheu a traseira do Luzi, destruiu a sua McLaren e acabou ficando de fora, e abriu o caminho para o Jason Button conquistar a sua primeira vitória na Fórmula 1. Na segunda posição, o GP da Bélgica de 1998, aquela corrida maluca, onde tivemos aquele grande acidente com vários carros na largada. Quando a prova relargou, o líder do campeonato, Mika Raikkonen da McLaren, já ficou de fora logo de cara, e aí abriu o caminho para o Michael Schumacher da Ferrari, que se vencesse aquela corrida, assumiria a liderança do campeonato. E o Schumacher estava liderando tranquilo, o Schumacher sempre foi muito bom na chuva, e estava tranquilo se encaminhando para a vitória. Só que aí ele foi ultrapassar o David Coulter, da McLaren, companheiro do Raikkonen, o Coulter que teve muitos problemas na corrida, estava lá atrás, e aí o Schumacher encheu a traseira do Coulter, quebrou a sua suspensão, o Schumacher acusou o Coulter de frear na frente dele, o Coulter disse que não fez nada. Fato é que depois, quando os dois foram para os boxes, o Michael Schumacher estava puto da cara, estava possesso, saiu do carro, foi indo em direção ao boxe da McLaren, para encher o Coulter, dar uns sopapos ali no David Coulter, mas a turma do Deixa Disso, impediu que o alemão fizesse qualquer coisa contra o piloto de vocês. E na primeira posição, claro, a cena clássica, Piquet Salazar. Foi no GP da Alemanha de 1982, o Nelson Piquet da Braba, não estava liderando a prova também, com uma certa tranquilidade, foi fazer outra passagem sobre a ATS do Eliseu Salazar, ali na Chinquene, o Salazar errou a freada, acertou o Nelson Piquet, tirou o Nelson Piquet da prova, e o Piquet saiu do carro puto da cara, e foi para cima de capacete e tudo, e encheu o Salazar de porrada, no estilo lango-lango, ali, né? Lango-lango, quem é um pessoal mais velho vai entender, o pessoal mais novo talvez não saiba do que eu estou falando, mas encheu o Salazar de porrada, o Salazar... Eu até estou dando risada, mas não deveria rir, mas é uma cena cômica, é uma cena clássica, né? Da história da Fórmula 1. Curiosidade dessa corrida é que, tempos depois, o diretor da BMW, que era quem fornecia os motores para a Brabham, disse para o Piquet que o motor não ia aguentar por muito tempo naquela corrida, que o motor ia durar mais 5, 10 voltas, e iria quebrar. O Piquet ia abandonar a prova do mesmo jeito. Coitado do Salazar aí, que acabou apanhando de graça, né? Porque não ia fazer diferença nenhuma para o Nelson Piquet. E esse foi mais um ranking GP. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo com outras ótimas histórias sobre Fórmula 1. Também te convido a conhecer a nossa loja do Botequim GP, onde você pode encontrar camisetas como essa aqui, que eu estou usando, e tantas outras. Agradeço aos apoiadores do Botequim GP por acreditarem em nosso projeto. Se você gosta do nosso trabalho, quiser se tornar um apoiador, é só entrar em botiquimgp.com.br barra assine, ou então clica aqui embaixo no Seja Membro, e você estará colaborando com a gente. E também convido vocês a participar, a nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, a entrar no nosso grupo do WhatsApp, Telegram, todos os links estão na descrição do vídeo. Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo e tchau. Tchau.